E policiais do BAEP prenderam dois homens em flagrante pelo crime de tráfico de drogas ontem no bairro Santo Antônio, na região norte de Rio Preto. Segundo informações da polícia, uma denúncia anônima informou a equipe que haviam drogas escondidas em uma mata. Chegando ao local, o cachorro Benon, do canil da polícia, encontrou um tijolo de maconha, além de várias porções do mesmo entorpecente. Todo o material foi apreendido. A dupla foi presa e levada para o 4º Distrito Policial, onde deve passar por audiência de custódia ainda hoje.